Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Pizza de frigideira feita com omelete de ovo e aveia, de um bicho michokane, como eu preparo, uma cebola em rodela, refogue no azeite e reserve, três tomate em rodela, doure no azeite dos dois lados e reserve, montaje na frigideira uma camada de tomate e adicione três ovos com três colheres de aveia, sal e pimenta e misture e despeje a mistura na frigideira e doure dos dois lados até que a base fique firme, mas ainda levemente úmida por cima, adicione cebola e tomate, fritos, espalhe queijo e orégano e tampe por dois minutos até o queijo derreter, silva quente, essa pizza é uma opção leve e rica em proteínas e fibras, perfeita para um lanche rápido, dê que a garita, dá que machuca, né? Tchau! 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 Tchau!